Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resumo do mês. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre tudo que eu li e assisti no mês de fevereiro, mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos os livros que eu mostrar aqui no vídeo. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição e comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Começando pelas leituras, no mês de fevereiro rendeu bastante. Eu fiz oito leituras, sendo que dessas oito leituras, quatro são HQs ou Graphic Novels. Então gente, se for somar tudo, eu li quatro livros e quatro Graphic Novels que você lê, tipo, numa sentada praticamente. A primeira leitura de fevereiro que eu fiz foi Longe de Casa. Essa HQ aqui contém 15 histórias com 15 autores e artistas diferentes. E são histórias que têm muita relação com lugares sombrios, casas estranhas, problemas familiares. São histórias bem curtinhas e interessantes que eu gostei muito de fazer a leitura. A segunda leitura que eu fiz foi The Dark Man, que saiu agora pela Dark Side Books. É um poema do Stephen King, ilustrado, porque aqui o livro tem muitas ilustrações. Se você tiver interesse, vai dar uma olhada lá no unboxing, que eu mostro todos os detalhes da edição. E aqui nós vamos ter um poema sobre o Randall Flagg. Quem que é o Randall Flagg? É um dos personagens mais famosos do Stephen King, digamos assim. Ele tá em várias histórias, como A Dança da Morte, Os Olhos do Dragão e também A Torre Negra, que também é uma série muito famosa do Stephen King. E aqui é a primeira vez que esse personagem aparece e é um poema bem interessante. Mas eu acho que seria uma leitura boa pra quem já conhece o personagem. Não sei se quem não conhece vai aproveitar tanto esse poema, mas em breve vou trazer resenha pra vocês. A terceira leitura foi Lady Killer, que eu sou simplesmente apaixonada por essa graphic novel. Esse segundo volume foi maravilhoso e muito melhor do que o primeiro. Olha que o primeiro eu já tinha gostado. Mas esse segundo volume aqui foi sensacional. A resenha dessa graphic novel já está gravada, então eu não vou falar muito sobre ela, porque em breve vai estar saindo aí o vídeo pra vocês. Mas eu já posso adiantar, gente, que se você gostou do primeiro volume, esse segundo aqui, pelo amor de Deus, tá sensacional. Muito melhor do que o primeiro. E a próxima leitura que eu fiz foi Love Cures e eu simplesmente amei. É uma história de vampiros, que também vai estar saindo resenha pra vocês. E, gente, o autor dessa graphic novel aqui é o Danilo Beirute. Ele é o mesmo autor daquela HQ Shiro, que já tem resenha aqui no canal. E é uma HQ que eu também amei. E aí eu fiz essa leitura e essa daqui se tornou a queridinha. E eu gostaria muito que tivesse um segundo volume, gente. Se vocês gostam de histórias de vampiros e histórias modernas, eu recomendo essa história aqui pra vocês. A próxima leitura de fevereiro foi A Garota do Lago, do Charlie Donya. Donya. Não sei como é que pronunciei ainda o nome desse autor, não. Eu peguei esse livro pra ler com muita expectativa, porque eu só vejo pessoas falando bem dos livros desse autor. Então eu resolvi comprar, comprei um box aí que tem três livros. E eu escolhi esse aqui como primeira leitura. Vai sair resenha pra vocês, mas eu já adianto que é um thriller. De primeira. Eu simplesmente fui enganada nesse livro. As minhas suspeitas estavam certíssimas. Só que o autor te engana de tal forma que você, tipo... Você começa a ficar igual cego em tiroteio. Você não sabe pra onde você vai. E quando eu cheguei no final dessa leitura, foi um completo tapa na cara. Eu simplesmente amei. Esse livro tá até com um marcador aqui, porque eu praticamente obriguei a minha mãe a fazer a leitura desse livro. Porque eu quero conversar com ela sobre essa leitura. E ela já tá lendo e tá gostando, por sinal. Então fica aí minha indicação, mas aguarde a resenha, gente. Porque na resenha, eu vou meio que tentar obrigar vocês a fazerem essa leitura. Porque eu realmente amei e tá sendo um dos favoritos desse ano. Aí depois eu peguei um queridinho. Assim, nem tinha lido pra saber se é queridinho, mas é óbvio que tornou queridinho. Que foi o Outlander, o Resgate no Mar. E esse aqui, gente, é a parte 1. Porque as minhas edições de Outlander, elas são divididas a partir do terceiro livro. Então é parte 1, parte 2. Gente, o que falar de Outlander? Maravilhoso, né? Eu simplesmente amo a escrita da autora. Amo a história. Super me conecto. E quando eu faço a leitura, eu fico ainda mais apaixonada pelos personagens. Por todo esse universo. Por todas as questões apresentadas aqui da autora. Tem sim algumas cenas que deixam a gente com raiva dos personagens. Tem, mas é um universo que eu amo demais. Então não vejo a hora de dar continuidade, né? Chegar mais pra me dar continuidade pra parte 2 desse livro aqui. Fiz uma leitura que eu já conhecia. A história de Corey Soteado pelos filmes. Que é Alice no País das Maravilhas. E em breve eu vou estar trazendo um vídeo falando um pouco mais de minha experiência de leitura com esse livro. Mas eu já adianto que eu amei essa leitura. Lembrando que esse livro aqui foi a segunda leitura do projeto Um Ano com Dark Side. Que eu tô fazendo com Ezequiel Souza. Se você não sabe desse projeto, eu vou deixar o link da introdução do projeto aqui embaixo na descrição. E sério, não deixaram de trazer vídeo pra vocês. Porque realmente eu gostei muito dessa leitura. E por fim, a última leitura do mês de fevereiro foi esse daqui do Grupo Editoral Record. Que é Um Mar de Segredos. Esse livro aqui também é um thriller, né? Então quem gosta aí de thriller, suspense, já faça a recomendação desse livro. Porém, gente, ele foi um livro mediano pra mim. Por alguns motivos que eu vou trazer na resenha pra vocês. É um livro que você pode sentar e ler e amar. Como pode acontecer e ficar com a mesma opinião que a minha. Que eu achei um livro morno. Mas na resenha eu vou falar pra vocês tudo que eu gostei e não gostei desse livro. Fica a minha indicação pra quem curte thriller. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os filmes que eu assisti no mês de fevereiro. Comecei o mês assistindo uma indicação do Felipe que... Eu não gostei. Que é A Festa da Salsicha. Gente, A Festa da Salsicha é uma animação, né? Que vai se passar dentro de um supermercado. Tem muito erotismo, tá, gente? Então não é uma animação pra crianças. Mas não foi isso que não fez com que eu gostasse do filme. Eu achei o filme sem noção e nada a ver. Me diz aí se vocês já assistiram esse filme. Se vocês gostaram. Mas eu nem vejo muitas pessoas falando sobre ele, não. Depois eu assisti Joker, né? Que é o filme do Coringa. Que eu nem preciso dizer do que se trata, né, gente? Porque todo mundo já assistiu, menos eu. Estamos o Joaquim interpretando o Coringa. E a interpretação dele está maravilhosa. Eu adorei. O Robert De Niro também tá no filme. Que eu adoro esse ator. É um filme mais reflexivo. Tem cenas de violência, sim. Mas eu acho que a polêmica toda que rolou nesse filme nem foi necessária. Eu acho que eu já vi filmes muito piores. Eu fui com muita expectativa em relação ao filme. Então, eu achei ele bom. Mas eu não achei aquele filme sensacional. É um filme que eu recomendo muito, tá? Porém, depois de Joker, eu assisti um filme que eu achei muito melhor. E, assim, maravilhoso. Tanto é que ganhou o Oscar e eu tava torcendo por ele. Que é Parasite ou Parasita, né? Gente, esse filme é sensacional. E mereceu muito o Oscar. Não que o Coringa não mereça. Até porque o ator, né, ganhou o Oscar. E ele tava fenomenal. Mas o Parasita é um filme que, acho que a história conversou muito mais comigo. Eu achei essa história sensacional. Que é sobre uma família. Eles estão desempregados. Eles são pobres. E o filho lá do casal arruma um emprego numa casa de gente rica. E, aos poucos, gente, essa família dele vai se infiltrando dentro da casa desses ricos. Tomando lugares de funcionários, assim. A família inteira começa a trabalhar dentro dessa casa. Então, a gente vai ver a manipulação. Como a família é. A dinâmica dessa família. Os ricos tudo lá acreditando neles. E tudo bem. Só que aí vai acontecendo muitas coisas bizarras, entendeu? Super bizarras. E eu achei esse filme tão, mas tão, assim, com o pé na realidade. No sentido de, tipo... Cara, imagina. Você tem muito dinheiro. Você contrata uma pessoa. E essa pessoa começa a colocar membros da família pra trabalhar pra você. E você não fica sabendo. Gente, isso pode muito acontecer. Você fica numa nóia, né? O final do filme também é sensacional. Super condizente. E, sério, gente. Vocês não assistiram Parasite ou Parasita. Assistam. Vale muito a pena esse filme. E foi muito merecido o Oscar dele. Depois, eu assisti um filme bem nostálgico. Que foi Alice no País das Maravilhas. Eu assisti a versão bem antiguinha mesmo da Disney. Aquela versão de criança, né? Digamos assim. E eu amei, gente. Eu amo aquele filme. Eu cresci assistindo aquele filme. E quando eu tava lendo o livro, eu fiquei com vontade de assistir o filme. Então, eu assisti o filme e depois eu voltei à leitura do livro. E aí, foi legal que eu consegui ver as diferenças do filme pro livro. São muitas diferenças. Mas, ainda assim, eu acho que o filme conseguiu captar muito a história do Lewis Carroll. E eu super recomendo essa versão. Recomendo também a versão mais adulta, né? E eu voltei a reassistir também porque eu fiquei com vontade. Então, fica aí minha indicação, né, gente? Eu acho que Alice, todo mundo já assistiu. Todo mundo conhece a história. Então, eu nem preciso ficar falando muita coisa aqui. Assisti também Moama, que é uma animação da Disney. E aí, a gente vai ter uma menina que ela vai ter que enfrentar o oceano ao lado de um semi-deus. Pra ela restaurar a paz, digamos assim, da terra dela. É uma sinopse bem básica, gente. Mas, assim, recomendo. Vou ser sincero pra vocês. Eu não sou muito fã de animação, não. As animações que eu assisto, geralmente, são com o Felipe. Porque ele gosta mais. Mas o Moama, realmente, a música é bonita. É boa. A animação é muito gostosinha de assistir. E eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme. Depois, eu assisti o filme Detetive Pikachu. Que a gente vai ter uma história aí no universo dos Pokémons, né? Que eu também não sou muito fã. Mas assisti o filme e achei bem fofinho. Vamos ter um personagem que perdeu o pai dele. Aí, ele vai ter que voltar pra cidade do pai dele. Pra resolver todas as papeladas da situação. E aí, o Pikachu, ele era parceiro do pai dele. Porque o pai dele era policial. E aí, ele se une ao Pikachu. Porque ele acha que o pai dele não morreu. Então, vai ter todo aquele desenrolar. A gente vai ver vários Pokémons. Então, quem gosta do universo Pokémon, eu recomendo. E o último filme que eu assisti foi Era Uma Vez em Hollywood. E, gente, é um filme de quase três horas. Mas é sensacional. Eu gostei muito desse filme. Eu comprei, assim, nas cegas. Porque eu sei que era do Tarantino. E, gente, só tem ator que eu gosto. Tem, ó. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Só ator fenomenal. É um filme diferente. É um filme que conta sobre filmes. Eu não sei se as pessoas que não conhecem a Sharon Tate, nunca ouviram falar dela, vão gostar desse filme. Porque tem a história dela de pano de fundo. E o Quentin Tarantino, que é o diretor do filme. Gente, ele fez um final, a meu ver, satisfatório. E um final que poderia, na vida real, ter sido dessa forma. Digamos assim, pra não dar tanto spoiler pra vocês. Acredito que quem conhece essa história de pano de fundo vai gostar muito desse filme e vai se surpreender. Quem não conhece pode achar que eles são personagens aleatórios e personagens que não teriam necessidade nem de estar no filme. Tô tentando falar um pouco desse filme sem dar spoiler, mas acho que eu tô acabando sendo muito confusa. Mas é assim, gente. Eu recomendo que você leia um pouquinho sobre ele. Sobre quem foi Sharon Tate. O que aconteceu com ela. E depois você assiste esse filme pra você ter uma imersão mais completa, digamos assim, desse filme. E me fala aqui, gente. Vocês gostaram desse filme? O que vocês acharam? Vocês já conheciam a história de Sharon Tate? Ou não? Como é que foi a experiência de vocês assistindo esse filme? Que eu fiquei curiosa. Pra saber se quem não conhece a história de Sharon Tate gostou do filme ou não. Fiquei curiosa. Deixa aqui nos comentários. E agora falando sobre as séries que eu assisti no mês de fevereiro. Assisti três temporadas de séries diferentes, né? Assisti a quarta temporada de The L World. O que que é, gente? Meu saudózinho. Tô reassistindo pra assistir a nova temporada que lançou agora em 2020, né? Eu não vou nem falar mais nada. Porque acho que todo resumo do mês eu tô trazendo essa série aqui pra vocês. Já cansei de falar. Se vocês gostam de Sex and the City, recomendo essa série. Essa série é na pegada LGBT, tá? As personagens são lésbicas. Mas assim, pensa numa série que tem um drama de melhor qualidade. Essa temporada eu não chorei tanto não. Mas a terceira temporada foi um chororô. Que pelo amor de Deus. Depois eu assisti a quarta temporada de Peaky Blinders. Que é aquela série da gangue lá na Inglaterra que eu acompanho. E, gente, essa série eu tenho que assistir em doses homeopáticas. Porque eu tô, assim, indignada que eu só tenho a quinta temporada pra assistir. E a sexta temporada só vai sair em 2021. É uma série que se você tá procurando séries mais curtas, você consegue ver rápido. Porque cada temporada tem seis episódios. E é um tipo de série que eu recomendo pra pessoas que gostam, por exemplo, de sons of anarchy, vikings. Essas séries onde tem batalhas, tem gangue, essas coisas assim, Mayans. Eu recomendo essa série pra vocês. E no mês de fevereiro eu concluí a segunda temporada de Criminal Minds. Tô assistindo também essa série devagar. Porque também é uma série que eu tô gostando muito e eu não quero que acabe. É uma série que se você gosta de final feliz, pode assistir tranquilamente. Porque 99% dos casos, eles pegam os serial killers, assassinos. E cada episódio é um caso, você aprende muita coisa. Principalmente se você já tem uma base sobre o assunto. Eu acho que a série fica ainda mais fenomenal. Você consegue até descobrir quem que é o assassino dos episódios, né? Não que isso seja maravilhoso, porque eu gosto de ter aquela surpresinha. Mas dá pra você conseguir identificar alguns personagens. É muito legal, sensacional. Estou adorando essa série. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum livro que eu mostrei. Ou já assistiram algum filme ou série que eu citei. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar o link de compra pra todos os livros que eu citei aqui no vídeo. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo, assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.